Olá! Quer uma dica para ganhar descontos em livros na Saraiva? É só usar o Saraiva Plus, o programa de benefícios da Saraiva. Ele está ainda melhor! Todas as suas compras na loja, site ou celular valem pontos. E os seus pontos você troca por descontos em livros, games, filmes e muito mais. Clique aqui, atualize as suas informações ou faça o seu cadastro. Acesse saraiva.com.br barra Saraiva Plus e aproveite uma Saraiva de vantagens.